Sejam muito bem-vindos, meus amigos do signo de Ares. Tomara que vocês estejam bem. Se você não me conhece ainda, eu sou a Aguamarina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura. Essa com as energias que estarão disponíveis para a primeira quinzena de setembro. Vou trazer três acontecimentos imediatos. Para cada pessoa vai variar a velocidade desses acontecimentos. E ela passa a valer a partir do momento que você chegou aqui, sendo assim uma leitura atemporal. É para você que tem só o Lua, o Acidente, Júpiter ou a Vênus no signo de Ares. Caso você esteja lidando com alguém desse signo, fique à vontade para inverter os papéis, pois a leitura pode sim estar espelhada. É geral, coletiva, então não vai ressoar com todo mundo. Aquilo que não for para você liberta para o universo. Caso você sinta a necessidade de fazer uma leitura apenas para a sua energia, eu vou deixar as informações aqui na descrição desse vídeo. Trabalho com um pacote de perguntas. A partir de R$15,00 você consegue se consultar comigo. Gratidão infinita. Vamos iniciar aqui com o Tarot. Vou clarificando as energias com o Lenormand. E vou iniciar a leitura de vocês trazendo uma frase do Buda Nichiren Daishonin que diz assim. Se você acender uma luz para alguém, também estará iluminando o seu próprio caminho. Se você acender uma luz para alguém, também estará iluminando o seu próprio caminho. É a arte do servir, que dá sentido à vida. Então fica uma reflexão aí para vocês. Gratidão infinita. Universo e espiritualidade. Gratidão por essa oportunidade. Qual o primeiro acontecimento imediato para a primeira quinzena de setembro de 2024? Signo de Ares, por favor. Vou aceitar duas energias. Ai de paus. Dez copas. Boa energia. A justiça. Mais uma energia. E o Ai de espadas. Uau, que energia, hein? Fundo do deck. O seis de paus. Carta que representa a vitória. Vamos lá. Vou clarificar com o Lenormand, mas aqui eu já vejo uma situação que pode envolver justiça dos homens mesmo, tá? Algo sendo resolvido e trazendo bastante alegria. É uma energia que fala de vitória. Ou seja, causa ganha na justiça aqui para o signo de Ares, tá? Pode ser uma causa que envolva a família. Ah, nem vou tirar mais nada, tá? Carta da cruz. Finalização de ciclo aqui. E vitória. Uma carta que fala sobre vitória. Sobre vencer. Vencer obstáculos, né? Então, eu vejo que é algo, talvez algo que tivesse parado. A energia do Ai de paus traz aqui o acontecimento, o renovo, a manifestação de algo que vocês estavam aí buscando. A resolução, tá? Dez de copas. É uma carta que fala de harmonia. É uma carta que fala de completude. Traz muita alegria. Eu vejo que é notícia, né? Então, o Ai de paus traz essa coisa do novo, da manifestação, da notícia chegando. Então, são boas notícias que chegam. Para trazer aí, eu sinto que é uma libertação. A carta da cruz fala muito sobre libertação. Para muitos, é uma libertação a respeito de uma causa na justiça. A grande maioria, tá? Se não for pra você, liberta. Aguarde as próximas energias que pode ser que fale melhor com vocês. Aqui é a energia do Ai de espadas após a justiça. Ou seja, é o triunfo. É a verdade prevalecendo. É assim, tem uma frase que fala, né? Que o plantio é opcional. A colheita, não. Então, aqui é o aumento de colheita, tá? E assim, também, a justiça, sendo ela dos homens ou divina, é imparcial. Quem prevalece é a verdade. Aqui nós temos o Ai de espadas. O Ai da justiça. O Ai da verdade, né? Então, eu vejo o lado correto prevalecendo. Então, aqui eu sinto que é o seu lado, Ares. Se você realmente tem razão nessa situação, né? E tá a situação com o disco, com a sua realidade, com seus valores éticos, morais. Aqui é a justiça sendo feita. Aqui é a energia que fala de triunfo. Você vê que esse Ai de espadas, tem uma coroa ali, né? É o Ai que expande a consciência. Então, a justiça é do lado da verdade. E aqui trazendo uma grande alegria. Talvez um na uma família, tá? Talvez traga paz pra uma família. Pode ser uma situação que tava aí tirando a paz de vocês. Eu sinto que é algo delicado. Eu sinto que é algo desafiador aqui. Uma causa na justiça chegando ao final. A grande maioria. Pra alguns, né? No sentido literal, algo justo chegando pra vocês aí. Ok? Vamos lá? Segundo acontecimento imediato para o signo de Ares. Setembro de 2024. Por favor, universo. Perdão. Não posso aceitar. Rei de paus, a energia de vocês. Também leão, sagitário. Dois de espadas. Pagem de espadas. Sete de paus. Aqui eu vejo vocês precisando tomar um pouco de cuidado aí na hora de tomar uma decisão, tá? Seis de copas. Roda da fortuna. Pode ser algo que envolva um retorno de uma energia do passado pra sua vida. Vou ver aqui com o Lenormand. Por favor, clarificação. Por favor. Olha só. Pra grande maioria que tá aqui é o retorno de uma pessoa do seu passado. Tá? Aqui a espiritualidade vem te trazer um alerta. Porque eu sinto que é uma pessoa que vocês têm uma certa mágoa. Mágoa, ressentimento, até mesmo um pouquinho de raiva dessa pessoa, tá, Ares? É alguém que fez mal a vocês. Pode ser uma mulher, uma pessoa de energia feminina, que não importa. A gente tá falando de energia, não de gênero, tá? Alguém retorna pra sua vida. Eu vejo que vocês querem ficar mais introspectivos. É uma pessoa que mexe com vocês, causa dúvida, causa um abalo. No mental, alguém que vem pra trazer dúvidas pra vocês. Mexer com vocês no momento onde vocês estavam aí, de certo modo, buscando renovar as energias. Então, tem essa energia aqui que é um pouquinho desagradável, sim. O que é que eu vejo? Que é alguém que fez algum tipo de trama com vocês, uma mágoa, né? Causa dúvidas, em que sentido? Vocês sabem que racionalmente precisam cortar essa pessoa da vida de vocês. Mas quando ela retorna, deixa vocês um pouco apreensivos, um pouco em dúvida. Pode ser alguém que mexa com vocês, rede pausa, né? A energia de vocês, mas pode também ser a energia da pessoa. Pode ser alguém que mexa com vocês na questão física, na questão sexual. Traga um abalo nesse sentido, né? A atração, a química, e isso traga essa instabilidade. Mas eu vejo aqui que vocês vão ser cortantes. Só que é o seguinte, a espiritualidade vem te dar um alerta pra questão da impulsividade. Porque tem até mesmo a energia como se fosse uma certa vingança. É como se a Ares estivesse armado para esperar essa pessoa chegar. Essa pessoa retornar, né? É o que eu tô sentindo aqui. É como se você tivesse acumulado muita coisa negativa a respeito dessa pessoa. Então, tenha uma energia de você oferir com palavras. Então, bem cuidado até mesmo com a questão da agressividade. Pra não ir aqui pra uma coisa mais agressiva mesmo. Porque nós temos um set de paus, né? Então, assim, cuidado com as palavras que você vai usar. Não sei se vocês lidam com alguém agressivo. Que pode sofrer algum tipo de retaliação. Então, muito cuidado. Porque tem uma energia de você acabar falando demais. Já que essa pessoa te causa dúvida, né? Então, assim, na dúvida a gente não age. É assim que eu penso, né? Então, aqui eu vejo vocês agindo com muita dúvida. Com instabilidade no mental. E aí vocês vão acabar ferindo essa pessoa, tá? Ou essa pessoa pode acabar ferindo vocês. Enfim. Pode estar espelhada a leitura sim. E aí eu vejo uma energia de defesa. Se essa pessoa acabar ferindo vocês, vocês vão revidar, tá? Eu vejo que vocês têm uma energia de revidar. Pode ser que vocês tenham sido passivos com essa pessoa por muito tempo. E aí ela venha com uma certa agressividade. Não esperando que você revide. Mas dessa vez eu vejo vocês indo ali se defender e tal. Só peça um pouquinho de cuidado, né? A gente, a espiritualidade, por causa desse alerta. E vocês precisam ter um pouco de cuidado aqui com relação a essa energia. É um certo estresse que vocês vão sofrer com a energia de alguém do passado aí, tá? Mas eu vejo vocês cortando. Vocês não querem essa pessoa na vida de vocês, não. Vamos lá. Vou deixar aqui as energias. Vocês querem se isolar dessa pessoa. Querem se afastar dessa pessoa. Por favor, mais uma energia aqui. Último acontecimento para a primeira quinzena de setembro de 2024. Signo de Ares. Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou Avenos em Ares. A Roda da Fortuna. A Rainha de Paus, a Energia de Vocês. Seis de Espadas. E o Sete de Espadas. Fundo do Deque, o Mago. Aqui a próxima energia eu vejo como se fosse ou uma transição pessoal, espiritual, que você vai fazer. Pode ser uma mudança dentro da sua espiritualidade, da forma que você vê a vida. E para muitos aqui é uma mudança de lugar. Você vai para um novo lugar. Seja no trabalho, seja na mudança geográfica de residência. Bom, é isso mesmo, tá? Mudança, Carta dos Caminhos. Para quem está planejando aí, eu vejo uma energia de planejamento. Talvez vocês estivessem esperando uma oportunidade. A Carta da Carta. Talvez vocês recebam algum tipo de... Isso vem através... Essa Roda da Fortuna vem através de uma... A Roda Gira, né? A Engrenagem da Vida. Através de uma comunicação. Talvez vocês estivessem esperando a resposta de alguém. Agora sim. Tem uma energia aqui de vocês... Tem até uma sequência energética, né? Seis e sete de espadas. Talvez Ares esteja realmente pensando... Porque tem uma energia um pouquinho de fuga, né? Pode ser que você encontre uma saída como... Fuga é uma palavra bem forte, assim. Mas, por exemplo, eu quero recomeçar. Eu quero uma nova vida. Quero me afastar de pessoas, de lugares. Eu quero tentar ir para uma outra cidade para recomeçar. Quero um recomeço, né? Então, pode ser que sim. Algumas coisas que você ou fez. Situações negativas, né? Você queira deixar para trás. Para começar algo novo. Aqui, a primeira coisa, né? Vocês precisam ter uma conexão espiritual maior. Porque, assim... Uma fuga geográfica é algo que pode ser positivo. Mas, se você não mudar por dentro... Um novo lugar só vai ser apenas um novo lugar, né? Você vai continuar com os mesmos hábitos. Vai continuar da mesma forma. Então, não vai mudar. Quem precisa mudar por dentro é você. Lógico que um recomeço é algo muito positivo. Mas, primeiramente, ó... A mudança tem que partir de dentro. Rainha de Paus é a sua espiritualidade. É a sua capacidade de manifestar aquilo que você deseja. Então, eu vejo sim uma mudança de destino. E, assim... Se você realmente busca essa mudança... Que venha de dentro para fora. E também, né? Que você leve consigo o seu aprendizado apenas. A energia dos seis de espadas. Porque a sensação de estar fugindo de um lugar para o outro... Vai fazer com que você carregue... Lembrando essas negativas. Ou até os próprios hábitos. Que podem fazer com que você se sabote no futuro. Então, para que essa nova jornada dê certo... Alguma coisa precisa ficar para trás. Tá? Porque o set de espadas... É uma carta que fala de auto-sabotagem também. De você carregando consigo coisas que não são suas. Tanto que a gente fala que é a carta do ladrão, né? Então, assim... Não é seu. Se você quer começar algo novo... Deixa o que passou para trás, né? Vira a página. Tá? Porque... É... Se não... Vai ser apenas um novo lugar, né? A gente precisa mudar por dentro... Para que as coisas mudem por fora. Aí, o que vai acontecer? Ciclos repetitivos novamente. Então, assim... É... Vejam a transição, sim. Mas, vocês precisam ter cuidado com o que vocês carregam consigo nessa transição, né? Então, assim... Reflexão sobre o que deve ir ou não. Inclusive, pode... A gente está falando da matéria também, né? Nessa viagem... Então, vai lá. Nessa viagem, nessa transição... Cuidado com o que você leva consigo. Que... É... Pode não... Não... Não ser... É... Interessante. Pode não... Não te agregar em nada. Então, cuidado com apegos. As coisas materiais também. É isso que eu consigo ver aqui. Signo de Ares. Vou passar para vocês agora as energias que estão presentes aqui. Os signos que estão presentes na mesa. Temos o signo... O signo de Libra. Também os outros signos de Ar. Gêmeos. Aquário. E todos os signos de Fogo. Ares, Leão e Sagittário estão presentes na sua leitura. É isso que eu tenho para você no dia de hoje. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo. Desejo para vocês ótimos dias, ótimas resoluções. E um beijo e até a próxima leitura. Gratidão. E um beijo e até a próxima leitura. E um beijo e até a próxima leitura. E um beijo e até a próxima leitura. E um beijo e até a próxima leitura.